Eu vivi pouco tempo desses 80 anos, mas tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho, conversar com colegas que vivenciaram grande parte dessa trajetória. E eu vejo que foi um caminho com muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas hoje a gente tem um curso bastante consolidado. Eu desde 2010, no Departamento de Química, e em comparação aos 80 anos é muito pouco tempo, mas eu acredito que essa data é muito importante. E a ideia é tentar que esse pessoal mais novo que está entrando no Departamento é se engajar em toda essa questão, na coordenação, para tentar melhorar como um todo o Departamento, também para ajudar bastante os alunos. Olha, falar dos 80 anos do curso de Química, a primeira sensação, o sentimento que vem é de gratidão, de orgulho de fazer parte desse Departamento, do curso de Química. E me faz, assim, passar um filme, né? Bom, eu estou completando 20 anos como docente no Departamento de Química, e já na minha chegada encontrei, posso dizer, um ambiente muito motivador. A minha trajetória no Departamento e também no curso de Química começou há 22 anos atrás, quando eu ingressei, em 97, e de lá para cá eu tenho ministrado disciplinas, tanto para o curso de Química, assim, como também para outros cursos, mas tenho ficado bastante na Química. Eu fui admitida no Departamento em 1986 e comecei a trabalhar com o curso de Química, especificamente, dois anos depois. Então, se a gente fizer as contas, são mais ou menos 30 anos. E, desde então, eu venho ministrando disciplinas para o curso. Comecei com a primeira disciplina, que é a Química Geral, e hoje trabalho com uma das últimas disciplinas na área de Química e Inorgânica. Observando essa trajetória, a gente constata que o Departamento de Química é um local onde as pessoas têm se dedicado às atividades com extremo afinco, tornando o Departamento aquilo que ele é hoje. Um local onde as atividades são desenvolvidas na sua forma mais plena, por assim dizer. Nós temos excelentes docentes no Departamento, envolvidos em todas as áreas, em pesquisa, extensão, ensino também. Então, eu vejo que nós temos um corpo docente muito qualificado e tenho com absoluta certeza que a tendência é sempre melhorar cada vez mais e dar um grande pulo, na verdade, de qualidade, tanto para os alunos quanto para a própria interação entre os próprios docentes. Essa é a nossa função. É para isso que nós estamos aqui. Seja no ensino de graduação, seja no ensino de pós-graduação, seja na atividade de extensão para fora dos muros da universidade, seja no contato diário, que é também tão importante quanto o profissional. A gente vê claramente uma melhoria na qualidade, tanto dos alunos quanto dos docentes. E agora, em especial, eu tenho uma perspectiva muito boa de que o nosso prédio saia, o que vai nos dar uma melhoria na qualidade de ensino, possibilidade de se fazer coisas que hoje nós não conseguimos fazer. E isso, com certeza, vai ficar pelos próximos 80 anos como alguma coisa que a nossa geração de docentes deu. E é um departamento, um curso que a gente tem o prazer de trabalhar. A gente percebe que os próprios servidores, eles também têm orgulho da casa que eles estão, eles gostam de trabalhar no departamento. Mas o que eu realmente gosto de lembrar é dos alunos que passaram pelo curso. Eu posso dizer que o curso de graduação em Química e os cursos de pós-graduação que nós temos no departamento estão muito bem representados pelos alunos que já estiveram lá e pelos alunos que estão hoje. Para quem gosta de Química, e principalmente para jovens estudantes que desejam, por exemplo, ingressar num curso universitário nessa área, eu tenho certeza que esses estudantes vão encontrar um ambiente muito motivador onde as atividades são desenvolvidas com bastante empenho da parte de toda a comunidade do departamento. E gostaria também de deixar para aquelas pessoas que estão vendo esse vídeo, aquelas pessoas que são externas à nossa comunidade, que venham para o curso de Química, porque a Química é uma ciência sensacional, a gente tem uma formação muito ampla, muito abrangente. É um prazer imenso fazer parte dessa história, é um prazer imenso trabalhar com esses alunos. Cada turma é diferente, cada turma tem as suas peculiaridades, mas o olho deles brilha quando eles descobrem, quando eles aprendem. e é essa nossa função, e é isso que nos faz felizes quando a gente vê esse retorno. E eu espero ainda poder seguir essa trajetória, acompanhar essa trajetória, quem sabe por mais 15 anos, e com a expectativa de que essa melhoria se dê ainda por muitos anos. Um convite para que as pessoas conheçam um pouco mais o nosso curso, que os estudantes da educação básica que tomem contato com esse material, que venham conhecer o curso, que se interessem pela química e possam, de repente, ser os nossos futuros alunos para ajudar a trilhar os próximos 80 anos. É um prazer imenso e realmente muito orgulho desse curso de graduação em química. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.